Deus é tão grande Deus é tão grande Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é a realidade dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra da imensa solidão Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto Ele é o amor que preenche todo teu coração Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é o caminho Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é o caminho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele 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 é o caminho Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E à frente deste trabalho como coordenador geral está o nosso irmão Paulo Tadeu. Hoje este programa está a cargo da sede internacional. A sede internacional, o núcleo sede internacional está localizado na rua Garibaldi 445. E os atendimentos da sede internacional são todas as quartas-feiras, às 20h. Fica bem naquela parte ali da Garibaldi entre a Farrapos e a Voluntários da Pátria. Parece uma cracolândia ali, mas foi exatamente ali que Deus nos colocou. para atender os dependentes químicos, também os seus familiares. E Deus tem feito maravilhas neste lugar ali. Glórias a Jesus. E hoje, hoje nós queremos trazer muitas novidades para você que está ouvindo esta programação. Inclusive o coordenador irmão Paulo Tadeu daqui a pouquinho vai estar entrando ao vivo junto conosco. Já vai estar aí participando da programação. Mas neste momento, para que você possa compartilhar este link, nós queremos ouvir o louvor, a excelência do amor. Vamos ouvir este louvor e daqui a pouquinho a gente retorna. Daqui a pouquinho a gente retorna e você compartilha aí o link com todos os seus contatos. Compartilha na sua lista de transmissão que certamente você já tem, né? Compartilha nos seus grupos, no Signal, no Telegram, enfim. Enfim, compartilha aí que daqui a pouquinho a gente já volta. Se eu profetizar Se eu falar em línguas Se eu não perdoar Se eu ficar com mágoas O meu irmão O que serei Se eu curar Se eu curar Enfermos E pregar Também E até demônios Reprender Se eu não amar Ao meu irmão Nada serei Serei Perante Deus Se eu distribuir Todos meus bens Aos pobres Sem o amor O que serei Se eu curar Se eu curar Enfermos Enfermos E pregar 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 E até demônios Se eu curar E pregar E pregar E pregar Em suas tristezas e grande dor O que serei se eu curar em termos E pregar também E até demônios repreter Se eu não amar ao meu irmão Nada serei perante Deus Glórias a Jesus E você está aí na audiência do programa Ombro Amigo Restaurando Vidas O Ombro Amigo Restaurando Vidas É um departamento que trabalha com dependentes químicos Nós somos um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares Temos muitos testemunhos aí do que Deus tem feito Nas segundas-feiras você tem assistido às 8 da manhã E também às 18 horas e 30 minutos Muitos testemunhos do que Deus tem feito Então eu tenho certeza que Deus tem feito algo na sua vida Através dessas programações E você que está assistindo a essa programação É nosso convidado a nos ajudar também E como que você pode nos ajudar? Divulgando, compartilhando os links dos programas Também deixando o seu like Para que o YouTube entenda que essa programação é relevante E ele mesmo compartilhe Sugira essa programação para os seus usuários E como eu disse, nós temos muitas novidades E nós queremos ver neste momento Vamos ver neste momento um vídeo O vídeo do atendimento aqui da Sede Internacional Na semana passada, no dia 27 do 4 Foi algo tremendo o que Deus fez É um vídeo bem curtinho E depois se o irmão Valquíria quiser emendar também Para quem não assistiu ainda O vídeo do Evangelismo Geral Que nós tivemos aqui no mês de março Aqui na Sede Internacional também Que reuniu todos os núcleos Depois eu explico porque a gente está vendo O vídeo do Evangelismo Geral também Vamos assistir? Eu ouço cadeias quebrando Eu ouço Ouço cadeias quebrando Toda cadeia da enfermidade quebra Ouço cadeias quebrando Toda cadeia da depressão cai a poder Ouço cadeias quebrando O poder do Teu nome Jesus Para cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar O poder do Teu nome Jesus Eu sou o meu líder Quando ele vê Não pergunta quanto tempo você estudou Pois pra ele não importa se é leigo ou doutor Se ele escolhe ser escolhido É dele o querer Ele ainda vai no presídio da roça Uma cidade Escolhe o meu nome Sem perguntar idade Pode se alegrar Pois ele viu você Ele viu você Agora é a sua vez Ele viu você Sem ninguém mandar Ele viu você Sem você dar o nome Ele viu você Sem ninguém te ligar Ele viu você Então receba o som Ele viu você E criou seus irmãos Adore, exalte e cante E receba o poder Pois ele vê Exalte o lino Exalte o lino É pra ti Quisesse então mudar Deu pensar Deu modo que a ti Ajudar a levantar Aquele que está caído Levar a real paz A um aflito coração Aquele que te feriu Oferecer o teu perdão E ao necessitado Estender a tua mão Mostrando o caminho Que leva a salvação Não, não Não vale a pena Desistir agora Não há mais tempo Pra escrever Uma nova história É melhor prosseguir No plano original de Deus Glória a Jesus Aleluia Que coisa tremenda Eu estava vendo aqui os vídeos E me emocionei aqui Pensando em quão grandes São as coisas que Deus tem feito Através do trabalho O Ambro Amigo Restaurando Vidas Nós recebemos ali pessoas Com a vida totalmente destruída Com a vida totalmente Com a vida acabada E aí tu vê essa pessoa Tu consegue levar uma palavra De ânimo pra ela Tu consegue orar por ela Tu consegue expulsar os demônios Que estão agindo na vida dela E tu vê Deus fazer uma obra E tu vê Deus fazer uma obra Na vida dessa pessoa E isso não tem preço Isso não tem dinheiro no mundo Que pague Glórias a Jesus Agora Quero dizer pra vocês Por que vocês assistiram O vídeo do Evangelismo Geral Porque agora No final do mês de maio No dia 28 de maio Nós vamos ter O nosso próximo Evangelismo Geral Vai ser no dia 28 de maio Núcleo São Leopoldo Então no decorrer Das programações Nós vamos passar E pra você certinho Todas as informações Quem é parte do núcleo Dos núcleos Quem já Quem é Membro das equipes Já tem aí Todas as informações Quem é Colaborador né Já tem aí as informações Então você Que não é um colaborador ainda Mas que ama esse trabalho Você pode vir Nos ajudar Conversa com teu pastor Pede autorização Ver com ele Se você Pode nos ajudar Tem que Primeiro ter autorização Do seu pastor E Ele concordando Apoiando Você vir nos ajudar Você vem nos ajudar E caso você tenha Você não tenha Indo um Ombro Amigo Restaurando Vidas Na sua congregação E você tem esse desejo De que tenha Um Ombro Amigo Restaurando Vidas Quem sabe Na sede diária Onde você congrega Conversa com teu pastor Te disponibiliza Ajudar Mas faz alguma coisa Porque as almas Elas estão perecendo E Jesus Ele está voltando Está tão pertinho De Jesus voltar Que as vezes A gente nem As pessoas Vão correndo Vão vivendo a vida Delas E nem percebem O quão rápido Está passando os dias Estão passando os dias Nós já estamos aí No mês de maio Passou muito rápido E Daqui a pouco Já é junho Daqui a pouco Já é final do ano E foi mais um ano E quantas almas Você ganhou Nesse ano Agora nós estamos Aqui no mês de maio Vamos contar Desde a sua conversão Até agora Quantas almas Você ganhou Para Jesus O que você fez Para Jesus Até hoje Aleluia Nós queremos te convidar A ser um ganhador De almas Então a Bíblia diz Ide por todo mundo E esse ide por todo mundo Também é ir nos valados Lá onde Normalmente a gente Não vai Onde a gente Não quer ir E quando existe O evangelismo Do Ombro Amigo Restaurando Vidas Você pode também Pedir autorização Para o encarregado Da sua congregação Para participar Desse evangelismo Você é nosso convidado Mas quando Quando você vai Nos valados Você alcança almas Você tem um contato Diferenciado com as almas Não é a mesma coisa Que Tu ir evangelizar Por exemplo Em um bairro nobre Não é a mesma coisa Pensa só É uma escuridão E qualquer sinal de luz Já ilumina muito Então se você quiser Participar do evangelismo geral Fala aí com o encarregado Da tua congregação Pede autorização para ele Ele autorizando Você será Muito bem vindo E certamente Já está Certamente não O pessoal lá de São Leopoldo Eles organizaram ali O evangelismo Vai ser Em um lugar Bem São valados São valados Vai ser feito Lá nos valados Mesmos Vai ser feito Esse evangelismo Vai ser bem Em uma vila ali Então É onde normalmente As pessoas Não costumam ir Então você é nosso convidado A estar conosco Nesse evangelismo geral Por isso nós passamos Esse videozinho Para você Ver como é O evangelismo geral É maravilhoso E outra notícia No dia 22 de maio Também nós temos Um convite muito especial Para você Que é o Segundo culto Do Ombro Amigo Restaurando Vidas Aqui na sede internacional Na avenida Farrapos Número 312 Avenida Farrapos Número 312 Às 20 horas Vai cair num domingo E você é nosso convidado A estar conosco Dia 22 de maio E você aí Que tem a sua equipe Você que é líder Já vai preparando aí O povo Para estar conosco Nós queremos montar Um grande coral Novamente Reunindo aí Todas as equipes Do Ombro Amigo Restaurando Vidas Para adorarmos ao Senhor Juntos Todos juntos E eu creio que Deus Vai fazer maravilhas Como fez no primeiro culto Que foi no mês de março Eu creio que agora No mês de maio Também vai ser uma glória De Deus E neste momento Vamos assistir o vídeo Do terreno Quero mostrar para vocês Como é que começou O terreno Como é que era antes E como é que está agora O nosso terreno Onde será construída A casa de passagem Ombro Amigo Restaurando Vidas Vamos assistir E já retornamos Estamos aqui na frente Do nosso terreno Estamos aqui nessa tarde Em dois carros Hoje trabalhando Aqui é a frente Do nosso terreno Para vocês terem Uma ideia A subida da rua Essas casas na frente E aqui é a entrada da rua Agora aqui Estamos nós Aqui né Ombro Amigo Restaurando Vidas Estamos aqui A equipe do Ombro Amigo Restaurando Vidas Está aqui Nessa tarde Né Tão linda E tão bonita Estamos aqui Porque nós estamos Registrando né Fazendo um registro Aqui desse momento Tão maravilhoso Portanto nós estamos Aqui trabalhando Para que nós possamos Construir aqui a nossa casa de passagem Então nós estamos abrindo né Esse caminho aqui Estamos abrindo o caminho Para a gente Fazer uma Começar a vir limpando né De baixo De baixo para cima Então está aqui O nosso material né Moto serra Está aqui o material Da moto serra Então Esse aqui é o Nosso terreno Eu Vou parar agora Mais ou menos ó Essa daqui É o que a gente já desmatou Olha lá Entraram Tu És bem vindo aqui E em nosso coração Toma direção Deus Fogo Consumidor Sem impedimentos Vem Face a face Senhor Sombra em nós Espírito Te queremos Deus Estou de pé na presença Do rei Tua glória Está aqui Teu amor Liberta-me Estás Aqui No trono De louvor Tua presença Me curou Fascinado Estou Sombra em nós Sombra em nós Espírito Te queremos Deus Sombra em nós Espírito Espírito Te queremos Deus Sombra em nós Espírito Te queremos Deus Amém 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 Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram, o Teu reino vem A nossa fé e esperança estão em Deus A nossa fé e esperança estão em Deus Aleluia, glórias a Jesus Você assistiu aí o vídeo de como foi o início do nosso terreno Do Ombro Amigo Restaurando Vidas Esse terreno que foi o nosso ministério A nossa fé e o restauração nos cedeu esse terreno E no início era só mato Era sem forma e vazio Agora graças a Deus já está tomando forma Graças a Deus pela vida de cada voluntário De cada contribuinte que tem ajudado Aleluia, glórias a Deus Eu glorifico a Deus pela vida de cada um Que tem contribuído com esse trabalho Inclusive quero agradecer aí O nosso irmão querido Ontem nós estávamos ali no No guichê do Ombro Amigo Restaurando Vidas E recebemos ali do irmão Manuel Através das mãos do pastor Valdimir Lá de Gravataí Uma oferta para a construção da casa de passagem Glórias a Jesus Deus enviou essa oferta Através da vida do irmão Manuel Também outra irmã Catiana também tem contribuído Contribuiu conosco Teve uma outra irmã Que agora eu esqueci o nome dela Tem nos ajudado também E eu tenho certeza absoluta Que certamente Deus vai honrar Cada um que fez a sua contribuição Cada um que ajudou E que tem ajudado A obra ainda é muito grande Nós precisamos muito de ajuda ainda Mas eu tenho certeza Que Deus vai usar Cada um de nós Cada um fazendo um pouquinho Nós vamos conseguir fazer uma grande obra Glórias a Jesus Mãe Valquíria Tu pode colocar na tela os núcleos Os nossos núcleos E eu tenho uma novidade No sábado agora que passou Dia 30 de abril Foi inaugurado aí o nosso Décimo quarto núcleo O núcleo São Borja Glórias a Jesus Ali na Área Norte A irmã Sommer Está aqui na audiência Da programação também Ela diz assim Glória a Deus Sou da Área Norte Estamos junto no meu amigo Restaurando vidas Ela diz Estou muito feliz Pela misericórdia de Deus Sobre a minha vida E do meu esposo De estar neste projeto Restaurando vidas Glórias a Deus Você está vendo aí na tela Os nossos núcleos Nós temos 14 núcleos atualmente Então se você puder Tira um print dessa tela Que está aí Tira um print dessa tela Por que? Vou fazer um pedido especial Agora para você Que está ouvindo essa programação É chegado o inverno E nós sentimos frio E os nossos irmãos Que estão lá No centro de recuperação Também sentem frio O que que acontece? A gente precisa de roupas Roupas cobertas Roupas de cama E também agasalhos Para o frio Nós ganhamos ali Um casaco Ontem na No No culto E eu já deixei guardadinho Reservado Para poder levar na reunião Hoje Para que? Porque certamente Vai chegar pessoas ali Nós atendemos moradores De rua E estes moradores De rua Eles não tem o que vestir Eles chegam ali Muitas vezes com frio Com fome E é muito triste Tu dizer que tu não tem O que dá para ele É muito triste Tu dizer que tu não tem Um casaco para doar E muitas vezes Nós não temos Sem falar Tem esses que nós atendemos Aqui pessoalmente E tem também os irmãos Que nós levamos Levamos Para o centro de recuperação E lá no centro de recuperação Eles sobrevivem de doações Então nós temos que levar Casaco Calça Meia Enfim Porque eles vão para lá Sem nada Imagina um morador de rua Não tem nem família Eles vão só com a roupa do corpo Que normalmente tira Já vai direto para o lixo Enfim Por isso nós estamos arrecadando aí roupas Aqui a irmã Duda colocou Até calçado Semana passada um senhor Foi descalço ali E pediu um calçado Para os irmãos E nós não tínhamos irmãos E ele saiu de pés No chão ali Foi muito triste Nós não tínhamos ali Para doar Não tínhamos mesmo Não tinha o que se fazer Enfim Mas você Que está ouvindo Essa programação E que puder nos ajudar Nós estamos aqui Na sede internacional De segunda a sábado Do meio-dia Até as seis da tarde Na quarta-feira Se você quiser vir Conhecer o trabalho Trazer sua doação Venha conhecer esse trabalho Ou procure um dos núcleos Mais próximos de você Tem o nosso telefone aí na tela Que é o 981 16 4162 981 16 4162 A irmã Jovita Que entrou também lá de via mão Ela está nos ajudando também Tremendamente Irmã Jovita Que Deus lhe recompense Eu tenho certeza Que Deus vai fazer algo tremendo Na sua vida E cada um que tem ajudado Seja com um casaco Seja com uma roupa de cama Seja com um calçado Uma meia Os nossos irmãos também sentem frio E nós precisamos ajudar Que coisa triste é sentir frio Olha só Você está vendo aí na tela Irmão Paulo Tadeu Nosso coordenador Acabou de chegar Já chegou assim ó Já tomou conta né É incrível né Irmão Volquini A maneira Já entra direto né Glórias a Deus Paz Senhor Nosso coordenador Irmão Paulo Tadeu Paz Senhor Paz Senhor Paz Senhor A todos os irmãos Glórias a Jesus Aqui Irmã Duda Diz que o Senhor chegou chegando Já com a cuia na mão E essa herva Irmão Paulo Tadeu Tem novidades da erva Não tem? Eu deixei pro senhor contar né Da erva Que agora não precisa mais comprar um quilo né Como é que funciona? Sim, claro, perfeitamente Agora nós temos A nova versão A versão de meio quilo Você que não toma chimarrão, né? Aquelas pessoas que não tomam chimarrão e querem dar de presente Compra de meio quilo Ah, ou quer comprar pra experimentar Eu tenho certeza que você vai provar de meio quilo e não vai mais querer Ao menos todos estão experimentando, né, Irmão Paulo? Ficaram viciados da nossa erva mate Nós já vendemos Nós já vendemos Desde o congresso Mais de 500 quilos dessa erva Glórias a Jesus Glória a Deus Isto significa que a erva é boa E realmente tem ajudado Irmão Paulo Tadeu nós temos novidades Da semana passada pra cá Deus fez grandes coisas, né? Grandes coisas Glória a Deus Eu deixei tudo pro senhor falar Muito bem, meus irmãos Da semana passada pra cá Tivemos alguns irmãos Que estiveram colaborando conosco, né? Financeiramente Colaborando conosco É Em doação de roupas, né? Agora está chegando o inverno A gente está fazendo uma campanha de agasalho Pros irmãos do centro de recuperação Nós estamos coletando, né? Roupa de inverno Enfim, calça, camisa, moletom Blusão, blusão, casacos Toca, meia Toalha de banho Principalmente toalha de banho, né? Toalha de banho A gente sempre precisa de toalha de banho Então a gente está investindo Assim, antes que chegue, né? Nós gostaríamos que chegasse Realmente a estação mais fria do ano O inverno E nós já tivéssemos já uma reserva, né? Pra gente não fazer aquela correria danada Que nem a gente faz nos outros anos, né? Chega o inverno A gente não tem um par de meia Pra dar pra alguém, né? Então esse ano a gente quer se adiantar Então a gente já está Pedindo pros irmãos, né? Que querem nos ajudar com uma coberta Um edredom Um travesseiro Que tenha aí uma roupa quente Que faz anos, irmão Se faz mais de dois anos Que tu não usa um casaco Doa ele, irmão Deus quer te dar um novo Deus quer te dar um novo Aquele que realmente tu quer ganhar Mas aí muitas vezes A gente está com o nosso roupeiro Entupetado de roupa E não doa pra ninguém Não usa e não doa E não deixa os outros usar também Tem gente que está esperando Emagrecer, né, irmão Paulo? Pra poder voltar a usar Para de esperar emagrecer Doa Enquanto tu tiver assim Com a mão fechada Com esse casaco Ai, não me serve mais Mas eu vou emagrecer E aí está dois, três anos Não consegue emagrecer E não dou o casaco Dou o casaco logo Aí Deus te ajuda a emagrecer também, né? Glória a Deus E ganha um novo E ganha um novo E Deus manda novo Como é que Deus vai mandar o novo Se está entulhado de coisa velha? Vai ficar jogado o novo lá Não, o novo aí Só vai usar o novo Vai continuar os velhos Tudo atirado lá Tudo ensacaiado lá, né? Irmão Paulo A gente estava comentando aqui Irmão Paulo Que Semana passada Aqui na sede internacional Chegou um senhor sem calçado E pediu um calçado E nós não tínhamos Puxa vida E ele saiu de pés descalços igual Nós não tínhamos Meu Deus do céu Chinelo Se você tiver para doar Enfim Isso é muito importante Isso é muito importante Não, culpa Lá em casa Lá em casa os guris já Misericói Coitados os guris Eu vou pegando os casacos deles Vou deixando só o que eles usam Porque o atendimento feminino É menor do que o masculino Nós atendemos bem menos mulheres Então a gente está sempre Pegando aí o masculino Os guris Coberta Roupa de cama Não tem sobrando lá em casa Porque eu já doei tudo Enfim Nós precisamos fazer a nossa parte Você precisa fazer a sua parte Você que está ouvindo essa programação Irmão Paulo Irmão Paulo Nos conta Tá, então vamos É vamos para a parte da construção Isso aí Nós compramos o material Semana passada Porque assim Como nós estamos Concluindo o nosso galpão ainda Nós só não concluímos Nós tínhamos marcado Um mutirão para esse domingo Mas como choveu esse domingo E lá é Lá é meio úmido Então estava muito embarrado Para os irmãos irem para lá trabalhar O serviço não ia render Então E choveu também domingo Então nós adiamos Esse mutirão Para a gente Para essa semana Só que essa semana Também infelizmente Não sei aí no centro de Porto Alegre Mas aqui na Restinga Tem chovido todos os dias Muita chuva Se abriu as janelas dos céus Com chuva sem medidas Meu Deus do céu Então o que eu fiz Eu comprei um material Semana passada Do dinheiro que os irmãos Fizeram o Pix Do dinheiro que os irmãos Nos ajudaram Eu fui lá e comprei o material A gente foi E comprou o material Na sexta-feira Para ser entregue no sábado Eu comprei As 150 pedras Comprei o ferro Comprei a areia Comprei o cimento Que era o material Que a gente ia usar Porque não ia adiantar A gente comprar mais material Sendo que a gente estava Dependendo do tempo ainda Então Não conseguimos fazer nada ainda Inclusive eu já até mandei Algumas fotos para a irmã Tainê Eu não sei se ela já passou ou não Já passei Glória a Deus Então nós já pedimos material O material está lá Não depende de nós agora Depende do tempo Depende dos irmãos Que nos ajudam Os irmãos que Que podem nos ajudar Então assim E Muito bem Pulando a parte Da construção Vamos Vamos para o Samborja Vamos para a área norte De Porto Alegre Lá na Lá na área do pastor Valdelírio 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 Muito bem Nós tivemos lá No sábado Então Essa grande E belíssima Capacitação Onde a congregação Samborja Está oficialmente Liberada Pelo Ombro Amigo Restaurando Vidas É oficializada Para começar a trabalhar Aleluia E eu achei muito interessante Onde está localizado ali Samborja Eu achava que A congregação Samborja Ficava mais próximo Do Parque dos Maias Lá na Dutra Que é onde Eu conheci Aonde Deu para ver daqui Ao vivo é assim Passou já redondo Fala isso Ao vivo é assim Deixa eu dar um pausa Glórias a Jesus Ao vivo é assim Às vezes As coisas voam Tem uma Né Mas então Fizemos uma grande Capacitação lá Na área norte Foi uma benção Nós Nós ficamos Eu A minha esposa O meu filho Emmanuel Juntamente com o irmão Paulo Dornelis Com o irmão Daniel Nós Ficamos por lá Mesmo Após a capacitação Ali às cinco horas da tarde Na casa de uma irmã A irmã Ofereceu um café Para nós ali Entregar O nosso sábado De jejum Né E ali Glória a Deus Pela vida da irmã Cleonice A irmã Cleonice Nos recebeu Na casa dela De bom grado Fez um café Delicioso Para nós Entregarmos O nosso jejum E logo após Essa entrega Assim que a gente Foi tomar esse café Ela pediu Para a gente Fazer algumas visitas E nós fomos Fui eu O irmão Daniel Né Que é o encarregado Que é o pastor Da área Da Da congregação São Borja Juntamente Com alguns irmãos Nós fomos fazer Algumas visitas Ali nesse meio tempo Até uma sete Meia da noite Mais ou menos E logo após Nós fomos Para esse Belíssimo culto Belíssimo culto A Duda Rodrigues Colocou aqui Que foi tremendo culto A irmã Duda Estava lá A irmã Duda Reis Estava lá Com seu esposo Com seu filhinho Representando A sede internacional Quero dizer Quero dizer que a sede Internacional Foi muito bem Representada Na pessoa da irmã Da irmã Duda E do seu esposo Da sua família Levou a sua família Lá Quero glorificar Deus pela vida Dessa família Que Deus possa Abençoar E guardar E livrar Esta família Em nome de Jesus E ali nós Demos início Ao culto E eu pensava Na minha mente Assim Todo mundo cansado Pensei assim Vai terminar cedo O culto hoje Está todo mundo cansado Não Eu saí de lá Era onze e meia Da noite Aleluia Glória Teve até atendimento Pelo que eu entendi Teve Teve atendimento Foi num momento Que O carro do pastor Meio que deu uma trancada O pastor Daniel Deu meio que uma trancada Ali ele deixou O carro dele Meio que Mal estacionado Tinha um carro Que iria passar E na hora assim Ele Vai irmão Manobra pra mim E aí Nesse manobra Ele parou um rapaz Na hora que eu fui manobrar Manobrei o carro dele E quando eu voltei Tinha um rapaz Na porta da igreja Assim na chuva Porque estava chovendo Na chuva Todo molhado E aí E aí eu convidei ele pra entrar Eu vi que ele estava drogado Que ele estava Cheirando A cigarro E a álcool E mais coisa junto E aí eu convidei ele pra entrar No primeiro momento Ele não quis entrar Eu conversei um pouco com ele Ele entrou Ele é morador ali Daquela localidade mesmo E ali E ali naquele Naquele momento ali E aí E aí nesse momento Aí o rapaz entrou É o meu filho Tá me ajudando A fazer a programação Aqui em uma treine De uma forma negativa Eles são umas bênçãos Assim olha Às vezes eu só dou uma olhadinha Pro lado aqui Só Jesus da causa Mas glória a Deus Glória a Deus Aí o rapaz entrou E ele disse Olha eu sou desviado E moro aqui E eu achei interessante Que ele falou E disse assim Irmão Aí a gente fez uma oração Por ele Nós entendemos Que essa pessoa Se não me falha a memória O nome dele é É Diogo Uma coisa assim Diego ou Diogo E aí ele disse Irmão Eu sou desviado Eu não tenho força Eu quero vir pra igreja Mas eu não tenho força Eu preciso de alguém Que me ajude Que vai lá na minha casa Me pegue pela mão E me empurre Pra dentro da igreja O irmão Paulo Dornelis Deu um pulo assim Do púlpito assim Grudou no pescoço dele Sou eu essa pessoa Deu uma rajada de língua Daquelas que ele dá assim Sabe Com aquela cara dele Assim sabe Bem Bem otimista O guri tremeu Da ponta do pé Até o Meu Deus do céu O que tinha nele Saiu naquela Saiu no susto E aí o rapaz Aceitou a ajuda O irmão Paulo Dornelis Deixa comigo Que eu vou ajudar ele A vir pra igreja Se ele quer vir Eu vou ajudar então E aí o culto Foi assim Uma glória de Deus Uma bênção Teve Teve alguns irmãos ali Que acompanharam O Espírito Santo De Deus Confirmou o trabalho Naquela localidade Eu fiquei admirado Como que não tinha ainda O trabalho Do ombro amigo ali Meu Deus do céu Uma biqueira Do lado da outra Coral Berceba Esteve lá né Muito bem Irmãos Isso daí é Isso aí é algo tremendo Irmãos Isso aí é uma revelação Isso aí é uma revelação De Deus Isso aí não é por força Nem por violência Ah esteve também O irmão O irmão Josué Líder do ombro amigo Do Leopoldina Lá também Irmã Glória Com 62 anos Saiu do culto E ainda foi Para a rede mundial De oração Da meia noite A seis Aleluia E depois Ele foi para uma reunião Na lomba do Pinheiro O que que sobra Para mim com 48 Aleluia Irmão Paulo Olha só Tem um comentário Aqui no chat Do irmão Antônio E da irmã Marilaine De Oliveira Ele diz assim Paz, oração e união Muito boa erva Estamos aqui também Na escuta E tomando um chimarrão Na graça de Deus Somos da Serra de Baixo Interior de Entrejuiz Área Santo Ângelo Deus abençoe Oh glória Oh glória Então ele comprou A erva do irmão Cristiano Vignol O irmão O irmão Cristiano Que esteve No congresso Ele levou Alguns quilos De erva Eu acho que Faltou fé Para ele Porque ele levou Pouca erva Para lá O negócio Assim Se for pegar Pega bastante Porque vende Muito bem Irmão Paulo A irmã Duda está lembrando Aqui Como é que faz Para ajudar a obra Dá para adquirir Os nossos produtos Agora chegando O frio Tem moletom Tem camiseta De manga longa Tem as xícaras Tem a erva Que vende Muito bem E tem o carnê Você pode adquirir No núcleo Mais próximo De você E para saber O núcleo Mais próximo De você É só entrar Em contato Conosco Os irmãos Que provaram A erva Estão colocando Aqui no chat A erva Muito boa Diz aqui A irmã Nair Também aqui Cadê O outro comentário Meu Deus Perdi aqui A irmã Agora não me lembro mais A irmã Nair Também a irmã Priscila Chagas Também A irmã Daiana Xavier Irmã Duda Rodrigues Também Eu também Provei a erva E gostei muito Isso Porque eu não tomo Chibarrão Vá Vígrudei na erva Até o irmão Fábio Agora quer tomar Chibarrão Isso é um milagre A erva Realmente é boa O irmão Josué Jax Diz que está No ônibus E está Videologado Glória Jesus Glória Deus abençoe Irmão Josué Líder ali Do ombro amigo Da Leopoldina Irmão Paulo Dia 22 Agora de Agora dia 22 De maio Tem algo muito Importante Importante Não Na real Nós temos dois eventos Neste final de semana Um no final de semana O outro no outro Não Um dia 22 E o outro No dia 28 Dia 28 Isso Nós temos Nós temos Assim Nós temos Um evento Nós temos Nós temos Uma apresentação Neste final de semana Sábado agora Nós temos Uma apresentação Em Guaíba Glória Jesus O irmão O irmão Roberto Roberto O Roberto Goi Pediu pra gente ir lá E apresentar Neste sábado O programa O trabalho Nós vamos Nós vamos lá Esse final de semana Glória Jesus No final de semana Do dia 21 Nós vamos Pra cidade De Tubarão Santa Catarina Aleluia Fazer uma Grande capacitação E no dia 22 Que cai no domingo Nós temos O segundo Grande culto Da sede Internacional E nós Ao vivo Nós pedimos A colaboração De todos os núcleos Do Ombro Amigo Restaurando Vidas Pra que a gente Possa fazer Um grande coral Um grande trabalho Incentivando Os irmãos Da sede internacional E no dia 28 Agora me lembrei E no dia 28 Nós temos O nosso Grande evangelismo Geral Com todos os núcleos Com todos os 14 núcleos Inclusive com o núcleo De Monte Negro Glória Jesus Monte Negro O núcleo De TAPES Nós contamos Com a ajuda De todos Nós queremos Fazer um grande trabalho Por quê? Porque esse Grande evangelismo Vai ser numa Tenda Vai ser num bairro Melhor dizendo Vai ser numa vila Bem na boca Um lugar Bem deflagrado A gente procura Ir num lugar Onde o tráfico É bem pesado Então Nós queremos Fazer aquele lindo Trabalho De evangelismo Com megafone Na rua Aleluia Se tiver Se tiver Balão Irmã Tainê Vamos levar Os balões Se tiver É claro Se não Nós vamos mandar Fazer os balões Do ombro amigo Eu não sei como Nem quando A gente dá um jeito Vamos nessa Ver isso amanhã A gente pode Dar um jeito De confeccionar Esses balões Foi lindo No último Evangelismo Geral Foi aqui na Vila Dos Papeleiros E as crianças Paravam na rua Querendo pegar os balões E a gente foi distribuindo Foi muito lindo Foi muito, muito lindo mesmo Irmão Paulo O que Deus fez No último Evangelismo Geral As crianças Levavam os Levavam o balão E levavam O folder do ombro amigo Levavam lá Pra sua casa Fizemos ali Um belo trabalho A gente fez O oíde de Jesus Foi muito bom Aquele trabalho ali Nós vamos retornar Aí Nós queremos retornar Aí Nos papeleiros Nesta localidade Que fica No centro de Porto Alegre Digamos assim Na entrada De Porto Alegre Então Nós vamos ficar Também Irmã Tainê Pra o culto Pra o culto Em São Leopoldo O ombro amigo Também vai ficar Pro culto Do ombro amigo Restaurando vidas A gente Estava conversando Com o irmão Cláudio Rocha A gente Nós gostaríamos De começar o culto Um pouco mais cedo Porque vai ter Muitos testemunhos De muitos irmãos Alguns irmãos Que passaram Pelo sistema prisional Alguns irmãos Que passaram Pelo sistema prisional Que passaram Pelas drogas Passaram Pelo sistema prisional E hoje eles são Nossos líderes Gostaríamos Do ombro amigo Um pouco mais cedo Então Temos belíssimos Testemunhos Então a gente Está duplicando Aqui o som Não sei o que está acontecendo Está duplicando o som aqui Deu Já está resolvido Tem o fantasma No estúdio Já deu certo É que o nosso computador De vez em quando Ele se manda Sabe Ele resolve É incrível O computador aqui do estúdio É algo assim Inexplicável Com inteligência artificial Exatamente Pode falar Irmão Paulo Pode continuar Glória a Deus Então assim A gente quer fazer Um belíssimo culto ali Um belíssimo trabalho Nós vamos passar ali O dia inteiro Ali Em São Leopoldo Os irmãos já estão Preparados Nos esperando Para a gente fazer Esse trabalho Com jornal Com folder A entrega também Da nossa consagração Muito importante isso Muito importante A entrega da nossa consagração Então ali A gente pretende fazer Um grande trabalho Em São Leopoldo Porque nós sabemos Que em São Leopoldo Novo Hamburgo São duas cidades Que são assim Fortemente atacadas Pelo tráfico de drogas Pelo roubo Pelas quadrilhas Pelas facções Então nós queremos Chegar assim De uma forma Bem sutil Com Jesus Cristo Ali Sim Então nós temos Uma grande Para esse dia Para este sábado Os irmãos Montaram uma tenda Uma tenda Bem grande Ali Então Nós queremos Que ali Nós iremos fazer Um grande trabalho Eu creio Eu creio que Deus Vai fazer maravilhas Ali irmão Paulo Eu creio Porque é um lugar Bastante necessitado Pois é Irmãs Não tem como Colocar É que eu não estou Vendo agora Mas Teria como Colocar a chave Pix Na tela Tem sim É o número Do telefone Que está aparecendo Para quem está vendo É o número Do telefone Que está aparecendo Na tela 519-8116-4162 E eu vou colocar Aqui também Aqui ó A irmã Aira Antunes Cadê? Não A irmã Elza Lapins Que disse Um dia eu vou buscar Essa erva Tomo muito chimarrão Aria Osório Já vai ter que levar Umas cinco Para o mês né? Ou glória Ou mais Eu vou colocar aqui No chat também O número Do Do nosso Pix Irmão Paulo Houve bastante Contribuições No dia de ontem Irmão Paulo Graças a Deus Graças a Deus Uma irmã enviou Um Pix De 500 reais Irmão Paulo Glória a Deus Um outro irmão Eu te falei né Te mandei Eu já falei aqui No chat Já falei aqui No programa né E te mandei também A fotinho Do envelope Que o irmão Manuel Lá de Gravataí Mandou entregar Glória a Jesus Que tremendo Vamos orar Por esses irmãos Que estão Nos ajudando É Essa Essa ajuda É muito importante Ou pode Doar Comprando Material Na madeireira A gente pode Se os irmãos Quiserem Irmão Como que eu faço Para comprar O material Porque eu posso Ajudar só com Cartão de crédito Irmão A gente pode Passar para os Irmãos O número Da madeireira Aqui na Restinga Que fica próximo A A nossa Casa de passagem Os irmãos Pode deixar O material Pago Já Na madeireira Deixa Pago E coloca O nome Esse material É para o Ombro amigo Restaurando vidas E aí Fica um crédito Ali E aí nós Vamos ali E falamos Com o pessoal Que já conhece A gente A gente tem Um bom conhecimento A gente compra Há muitos anos Há mais ou menos Há mais de 10 anos Eu creio que uns 14 anos Mais ou menos A gente compra Material ali Então a gente tem Um bom relacionamento Com o dono Da madeireira Então Se os irmãos Quiserem Irmão Quero fazer um PIX direto Para a madeireira Posso? Pode A gente passa O PIX Da madeireira E os irmãos Podem fazer um PIX Direto Irmão Quero fazer um PIX De Três sacos De cimento Por exemplo O cimento Subiu muito O cimento Nós pagamos Semana passada Trinta e sete reais O saco de cimento De cinquenta quilos Então assim Essa parte Da construção civil Subiu bastante É por isso Que a gente Está fazendo De uma forma Bem otimizada De uma forma Que a gente Consiga Comprar o material Com baixo custo No domingo De noite Um irmão Da minha igreja Aqui da Vestinga Da área Me procurou Para doar Mil tijolos Maciços Duplo Mil tijolos Maciços Meu Deus do céu Bom Paulo Agora que eu olhei Agora que eu olhei a hora Nós temos um minuto Glória a Deus Misericórdia Eu me perdi no horário Bom Paulo Se o senhor concordar Que o senhor é o nosso coordenador Vamos orar Por todos os contribuintes E por todos aqueles Que Deus tem falado Para contribuir Com este trabalho Seja sendo um voluntário Seja sendo Um colaborador Um voluntário Para ajudar na construção Alguém que vai enviar Algum valor Então Pedir que o senhor ore Para que Deus venha Abençoar essas pessoas Porque A gente sabe Que não tem sido fácil Não tem sido fácil Mas Deus Ele vai Abençoar Em Provérbios 21 Versículo 13 Diz assim O que tapa o ouvido Ao clamor do pobre Também clamará E não será ouvido E não será ouvido Então não vamos Tapar os ouvidos aí Quanto a necessidade Que está havendo Dos nossos irmãos Que estão passando frio Nos ajude Da forma que você conseguir Vamos orar Irmão Paulo Que já está passando Vamos orar então Pelos nossos irmãos E por quem estava No chat conosco Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós queremos te agradecer Senhor Pai Santo Pai Justo Pai de amor E de misericórdia Senhor Tomem tuas mãos Nós te pedimos Nessa noite Nesse dia Nesse momento Pela vida dos irmãos Que estiveram conosco Videologados Que estiveram ouvindo A nossa programação Que estiveram conosco Senhor Nesta programação E sentiram no seu coração De nos ajudar Senhor De ajudar O grupo de apoio A dependência química Os valores E toda ajuda Estará sendo investido Em almas Estará sendo investida Em pessoas Naquilo que Deus Tem mais de valioso Nessa terra Que são as almas São as pessoas São as famílias Que ele constituiu Para ser A base De uma sociedade De um estado De uma cidade De um país Senhor Toma teus filhos Teus servos Em tuas mãos Nós te agradecemos Senhor Pelo teu Espírito Santo Estar nos dirigindo Nos guiando Nos orientando Falando conosco Mostrando O caminho Daquilo que o senhor Quer que nós Venhamos fazer Neste trabalho Continua conosco Senhor Nos abençoando Abençoa Senhor Os irmãos Que estão Que os irmãos Que são da comunicação A irmã Tainê A sua família Guarda ele Senhor Os irmãos Que estão ali Nos botões Na técnica Senhor Abençoa também Guarda Livra Prospera Abençoa Desfaz as obras Do mal Senhor E nos abençoa Abençoa o nosso Pastor presidente Senhor O pastor Humberto Schmidt Vieira Juntamente Com toda a mesa Diretora Senhor E nós te agradecemos Por tudo E colocamos tudo Em tuas mãos Neste momento Em nome de Jesus Amém Amém Glórias a Deus Glória a Deus Segunda-feira 8 horas Temos aí Uma edição Outra edição Do programa Ombro Amigo Restaurando Vidas Você não pode perder E vamos encerrar Então na quarta-feira Que vem Temos a edição Onde o coordenador Participa E nós trazemos Todas as novidades Do Ombro Amigo Restaurando Vidas Então nossos programas Todas as segundas E quartas-feiras Às 8 horas da manhã E às 18 horas E 30 minutos Vamos encerrar Então Irmão Paulo Amém Paz Oração E união Deus abençoe a todos Deus abençoe Paz Senhor Jesus Ale Amém Obrigado.